Fala galera, Zé Droni aqui, estamos em Itabuna, sul da Bahia E olha o que você vai acompanhar aqui hoje no nosso primeiro voo narrado Isso mesmo, os estragos deixados pelas fortes fluvas que o nosso município sofreu no último mês de dezembro Então fica ligado aí, solta a vinheta, produção Fala pessoal, Zé Droni aqui, vamos fazer um take aqui na cidade de Itabuna Para mostrar como está a situação, final de tarde E é isso aí, você que está chegando agora Deixe seu like, se inscreva no canal Você ajuda a divulgar nosso trabalho dessa maneira, beleza pessoal? A gente está fazendo um sobrevoo aqui, final de tarde, Itabuna Após essas fortes chuvas, né? Que aconteceu aqui na cidade de Itabuna, Bahia Em todo o estado Vocês podem ver aí Do lado esquerdo, né? Temos a Câmara de Vereadores E a gente consegue identificar ali, pessoal Deixa eu dar uma variada aqui A gente consegue identificar ali os destroços, né? Deixados pela chuva Ficou só a raiz da árvore ali, ó Vou voltar aqui para vocês Não sei se vocês conseguem ver na imagem aí Lembra que esse voo aqui é um voo completo, né? Sem edição Sem tratamento de imagem A imagem, vocês estão vendo aí É a imagem real Deixa eu tirar aqui para a gente tirar um pouco da luz Não importa a luz, né? Usar a luz a favor A passarela A famosa passarela E aí a gente pode ver Também, né? Muito lixo Estou olhado ali Dá um Mais um aqui Ali pessoal A gente consegue ver muito lixo ainda Quem está Mais próximo Mais até Ou melhor assim Vocês podem ver aí, ó Isso aqui tudo Lixo Muito Muita coisa, né? Para ser A cidade ainda precisa ser muito limpa, né? Tem muita coisa ainda para colocar no lugar Você que está chegando agora O Zé Drone aqui No centro de Itabuna Fazendo uma panorâmica aqui Avenida Mário Padre Para quem não conhece É a turma ali Brincando Skate A pessoa que gosta, né? Chegadinha ali Vamos ver aquela galera Não Agora jogando duro, ó Mais um pouco aqui Seguindo lá no Padre Uma chegada no shopping Pessoal Ali no Shopping de Kitibá Vamos ver como está o movimento lá Estou tentando deixar a imagem Pessoal Mais Completa possível, né? Não consigo manipular aqui a questão do brilho Porque Se eu parar a gravação aqui Eu vou ter que editar Então É geral Antes de chegar no shopping A galera ali está Brincando ali De futebol Gosta também Esporte, né? Esporte da nossa cidade Que Muito esquecido, né? Por muito tempo A turma aí Agora já está Aderindo mais Esporte Jogando duro No futebol aí também Show de bola, hein? Vamos seguir Para seguir, né? Vamos ver se a gente consegue Chegar lá no shopping Aparentemente o shopping está Os carros ali estão Bastante gente, né? O assinamento praticamente Lotável, né? Tanto no piso Tanto no piso Superior Vamos lá Vamos dar um giro lá Baixo de cima também A gente tem uma obra ali Baixo do shopping, né? E aí Tanto no piso Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Sem Tem um Tem um Tem um O trânsito fluindo. Cidade de Itabu, na Avenida Amaral Pagre, de Zumarão. Vamos dar uma chegada ali na rotatória de São Caetano. Será que a gente consegue chegar lá? A gente consegue, hein? Estou com um sinal aqui de 10 pontos de rio, mas acho que dá pra chegar. Comecei a perder sinal aqui, pessoal. Vou trazer ele. Perdi o sinal do drone agora. Vamos aguardar ele restabelecer pra fazer o retorno to home, né? Que é o de volta pra casa. Lembrando, pessoal, que a partir de fevereiro, pra quem mora na cidade de Itabuna, a gente vai estar ministrando o curso, né? Como pilotar um drone. Você que tem interesse, entre em contato aí. Pode entrar em contato nesse número que aparece aqui na tela agora. Que é o 739-8885-8216. Esse contato é de WhatsApp. Você entra aí pra saber maiores informações sobre esse curso, tá? Estamos voltando, retornando aqui. Cancelar aqui pra gente ir no mal. A gente finalizar o vídeo. Pedir mais uma vez pra vocês. Compartilhe esse vídeo. Curta. Deixe seu like. É muito importante pra gente. Você que não é seguidor, tá vendo esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Ative as notificações. Para mais vídeos como esses, né? Um abraço, galera. Seu amigo Zé Drone. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.